Um descuido ao volante e o pé pesado são suficientes para o motorista cometer uma multa de trânsito, principalmente em avenidas Compardais. Quem não reconhece a multa pode recorrer, mas tem que apresentar provas materiais para mostrar que não passou pelo local naquele dia. Em Minas Gerais, um homem se negou a pagar uma multa de trânsito e disse que não estava dirigindo o carro na hora da infração. O impasse terminou na justiça. Aí você consegue finalmente comprar aquele carro tão desejado. Só não imagina que se desfazer dele é bem mais difícil do que os anos de economia para comprá-lo. Foi o que aconteceu com a Cristine, que já tinha vendido o carro há tempos até descobrir que o veículo ainda estava em seu nome e, o pior, gerando dívidas. Eu tinha um carro que era meu e do meu irmão, a gente usava em dividir o carro. E aí meu irmão foi estudar em Anápolis e aí no trajeto de Anápolis para Goiânia um dia ele capotou o carro e o seguro deu perda total. E aí ele vendeu o carro para um ferro velho. E não fez a tramitação normal, legal, de passar o carro para o nome do ferro velho. E ficou por isso mesmo. Aí recebeu outro carro e esqueceu a história. Algum tempo depois, o meu nome foi para o... Porque o carro era no meu nome. O meu nome foi para o Serasa, para a dívida ativa. E quando eu fui procurar o que era, era IPVA, um monte de pedianos para trás, IPVA atrasado. O carro foi recuperado pelo ferro velho e vendido. Quando Cristine tentou resolver o problema, viu que a situação era mais complicada ainda. O DETRAN pediu o documento do carro, que não tinha. Então entra em contato com o ferro velho. O ferro velho não existia mais. Então faz outro documento. Não tem como, porque tem que fazer vistoria do carro. Problemas como o da Cristine, ocasionados por alguns descuidos com as obrigações legais na hora de vender um carro, são muito comuns. Em Minas Gerais, um homem se negou a pagar uma multa aplicada pela polícia rodoviária. Ele disse que no dia da infração, estava em viagem e por isso não poderia estar dirigindo o veículo. Além disso, alegou que não foi notificado no endereço para poder apresentar defesa. O caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, o pedido para anulação da multa e cancelamento da pontuação na carteira foi negado. O juiz de primeiro grau entendeu que a responsabilidade pelo veículo é do proprietário. Ele esclareceu que compete ao proprietário manter o endereço atualizado no DETRAN para recebimento de comunicações. O juiz disse ainda que o dono do carro é o responsável pelas consequências por não regularizar o veículo nos órgãos de trânsito. Inconformado com a decisão, o autor da ação recorreu ao Tribunal Regional Federal da primeira região com mais um argumento, o de que o carro notificado já tinha sido vendido. Ao analisar o caso, a relatora, a desembargadora Daniele Maranhão, não aceitou o argumento do motorista porque nos autos não havia provas de venda do carro. A desembargadora manteve a decisão de primeiro grau. De acordo com as leis de trânsito, é dever do proprietário do veículo, entre outras obrigações, comunicar a alteração de endereço e de venda junto aos órgãos competentes. A advogada da União explica esse ponto da decisão. Nos casos de responsabilidade administrativa, o Código de Trânsito, ele traz direitinho, dizendo quais são as responsabilidades do proprietário. No caso concreto, a responsabilidade é toda do proprietário, estando ele conduzindo ou não. O diretor de condutores e veículos do DETRAN do Distrito Federal diz o que pode acontecer com quem não faz o comunicado de venda na hora de passar o veículo para frente. Aquele que vende o carro e não faz esse comunicado ao DETRAN, ele pode incorrer nos seguintes problemas. Um, ser corresponsável junto à Secretaria de Fazenda pelos impostos, multas, demais débitos referentes ao veículo. Nos casos de roubo e furto, muitas vezes as pessoas utilizam o veículo para roubar, furtar, e está no nome do proprietário que vendeu e não comunicou. Outro problema gravíssimo também é quando se ocorrem acidentes e que não dá baixa, não tem nenhuma procedência para onde foi o veículo, ele acaba ficando ad eterno como responsável nesse carro. Então, assim, não comunicar a venda tem umas implicações muito graves no cadastro do cidadão. Esse advogado reforça que não tem jeito. Deixar para depois só traz dor de cabeça para o consumidor. Não tem nenhum ponto a respeito dessa transferência tardia em que o consumidor ou o cidadão vai sair beneficiado. É sempre muito importante que ele fique atento para que ele não incorra nesses grandes problemas que nós estamos citando aqui. Problemas que a Cristine não quer enfrentar nunca mais. É complicado, se você não tiver essa atenção de fazer, de ir atrás de documentação, é uma dor de cabeça enorme. Tchau! 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 Tchau!